E o pix do Cássio Daniel Andrade, mandou daizão, Cássio muito obrigado, e ele pergunta aqui, uma pergunta interessante Boa noite tio Chico, nobre Chico, tudo bom? Tudo bem Caso tivesse de escolher, que escolher entre a Yamaha Dragstar e uma Midnight também Yamaha, Midnight 950 Poderia discorrer sobre a escolha? Obrigado Cássio, eu gosto das duas, tá? Eu sempre curti demais a XVS 650 Dragstar Sempre adorei essa moto, seria uma opção, se eu fosse pegar a moto velha, moto Mad Max, eu pegaria a Dragstar Porque eu sempre curti a posição de pilotagem dela, sempre gostei, cara, tem eixo cardan, então eu sempre me amarrei nessa moto Moto gostosa pra você viajar na velocidade 100, no máximo 120 por hora Aliás, qualquer moto é gostoso assim E... só que hoje, hoje, essas motos estão muito velhas Tá? Muito velhas E eu sei que tem Dragstar super bem conservada, super mesmo De dono que cuida mesmo Isso eu sei, tá? Mas eu não iria na Drag, eu iria na Midnight Primeiro, porque eu conheço uma pessoa chamada Paulo Betio Ele já foi do antigo motoclube que eu fazia parte, hoje ele tá no motoclube dele E Paulo Betio, pra mim, é referência quando se fala em Midnight 950 Ele comprou uma Midnight 950 de um amigo em comum Na época do motoclube, um pouco antes do motoclube, quando ele entrou Ele pegou essa moto nova Que esse amigo em comum, ele vendeu pra ele Cara, o Paulo Betio rodou, se não me engano, toda a América do Sul com essa moto Rodou, cara E ele tá com essa moto até hoje Eu acho que ela já tá com mais de 300 mil quilômetros rodados Eu acho, tá? Se eu não me engano, ela deve estar com mais de 300 mil quilômetros rodados E impressionante Não quebra Não quebra Ele faz as manutenções preventivas, ele troca a correia, faz tudo, tá? O problema dessa moto é a transmissão Não é barato, é pra lá de 5 mil reais hoje Tá caro pra caramba O kit, né? Das polias e a correia Então você vai pagar aí na faixa de 5 mil reais E é isso, cara Eu ficaria hoje com a Midnight 950 Que você acha aí na faixa de 35 mil reais Eu ficaria com essa moto, tá bom? Pela durabilidade que eu sei que tem E você vai achar a Midnight mais nova Qual é a diferença de uma drag? Custo de manutenção É o dobro, tá? O dobro Mas vale a pena, cara É uma moto pra você ficar aí Se você comprar na mão da pessoa certa Com referência A moto toda ok Tiver um bom mecânico pra avaliar antes de você fechar o negócio A moto vai... Você fica com a moto aí mais 10 anos Tá? A moto é muito bem construída E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Obrigado